Parece que se sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Fico pra seu nome na tela do celular Me pergunto onde você tá Sabe onde mais maldade aperta Quando seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio rindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio rindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou rindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que a faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido É que vale a pena, para quando vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Por onde passei, deixei corações partidos Não tente me entender, porque eu não faço sentido Um pouco fora da lei, nem bato bem da cabeça Eu vou embora antes que eu te enlouqueça Foi foda, gostoso, enquanto durou Mas é que eu não nasci pra entender o danado do amor Vem é por você, tenho medo das histórias que ouvi E ele já causou Antes que seja tarde, vamos parar com isso Eu quero liberdade, porque você quer compromisso É a verdade pra mim, bem antes de tudo Sinceridade é o que eu mais peso nesse mundo Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando o fogo do chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu subo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando o fogo do chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu subo, mas eu volto, não é por maldade Não é por maldade Eu te amo e você também sabe Por onde passei, deixei corações partidos Não tente me entender, porque não faço sentido Um pouco fora da lei, me batu bem da cabeça Eu vou embora, canto que eu te enlouqueça Foi foda, gostoso, enquanto durou Mas é que eu não nasci pra entender o tanto do amor Nem é por você, nem o medo das histórias que ouvi E ele já causou Antes que seja tarde, vamos parar com isso Eu quero liberdade e você que é compromisso A verdade pra mim vem antes de tudo Seriedade é o que eu mais presto nesse mundo Eu gosto da gente pegando o fogo do chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu subo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando o fogo do chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu subo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto da gente pegando o fogo do chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu subo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando o fogo do chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu subo, mas eu volto, não é por maldade Não é por maldade Eu te amo e você também sabe Por onde passei e deixei corações partidos Não tente me entender, pois eu não faço sentido Quando a gente ficou Não tive tempo pra dizer Não tive tempo pra dizer Quando o amor existia em mim Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente canta seu amor E quando a nossa música tocar Me procurei nos seus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Tua paixão Quando a gente ficou Não tive tempo pra dizer Quando o amor existia em mim Vejo você Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente canta seu amor E quando a nossa música tocar Me procurei nos seus sonhos Estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Enlouquecer Tua paixão Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração De coração Enlouquecer Enlouquecer Tua paixão Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Pra ser feliz Eu tava sofrendo Você me ouviu Me dava mil conselhos Comigo a dor Você dividiu Oramos de joelhos Foi quando Despertou em mim O fogo atente Da paixão E pouco a pouco Seu amor Invadiu Meu coração Eu só queria Desabafar A minha intenção Nunca foi te amar Olha eu não sei O que aconteceu Era eu e ele Virou você e eu Eu só queria Desabafar A minha intenção Nunca foi te amar Olha eu não sei O que aconteceu Era eu e ele Virou você e eu O seu ombro virou Travesseiro meu Eu tava sofrendo Você me ouviu Me dava mil conselhos Comigo a dor Comigo a dor Você dividiu Ora amo De joelhos Foi quando Despertou em mim O fogo atente Da paixão E pouco a pouco Seu amor Invadiu Meu coração Eu só queria Desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele, virou você e eu Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele, virou você e eu O seu ombro virou, deve ser o meu Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele, virou você e eu Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi te amar Olha, eu não sei o que aconteceu Era eu e ele, virou você e eu O seu ombro virou, deve ser o meu O seu ombro virou, deve ser o meu Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer, mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida assim Trair uma mulher jurando-se feliz Depois que percebeu quer vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei Ela é de agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer, mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida assim Trair uma mulher jurando-se feliz Depois que percebeu quer vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei Tele-te agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Amor Quando o nosso vinho amargar Ou perder o sabor Quando a maquiagem borrar E as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer Quando não me restar em calor E quando o cigarro apagar Vai ter valido apenas cinzas e o fresco Quando a nossa música tocar Tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar Tu ainda vai querer curar minha dor Sua voz e tua respiração São meus sonhos preferidos Mas Quando eu esquecer de viver Teu olhar ainda vai me lembrar Quem eu sou Ainda vai querer acordar Com o meu toque e minha voz no ouvido Tua vida ainda vai ter sentido Se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço Teu abraço ainda vai ser teu abril Mas Quando a vida acabar Ainda vai querer ir Pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir Quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo Mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender Quando eu não fizer mais sentido E ficar comigo quando tiver visto Pialado de quem eu sou De quem eu sou Tu ainda vai querer acordar com o meu toque e minha voz no ouvido Tua vida ainda vai ter sentido Se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço Teu abraço ainda vai ser teu abril Mas Quando a vida acabar Ainda vai querer ir Pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir Quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo Mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender Quando eu não fizer mais sentido E ficar comigo Quando tiver visto Pialado de quem eu sou De quem eu sou De quem eu sou É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Celular vibrou Brum A tela acesa Meu contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele e da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele e da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa Celular vibrou Brum A tela acesa E o contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele e da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele e da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você e minha paz Mas eu não sei confiar Em ninguém Até eu sei que cê me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedir tu vem Dá-me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais o som que tá tão bom Toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho Cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho Cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Nem ninguém Até eu sei que cê me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar cê vem Sei que sempre que eu pedi tu vem Dá-me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais o som que tá tão bom Toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um Ah, tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho Cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho Cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho Cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ver de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ver de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Vivo dizendo que eu sou sua ex Mas no privado a conversa é outra Eu quero te dizer isso na cama Quando a gente tirar a roupa Você fica louco Até parece sua primeira vez Você fica louco Até esquece que já fui sua ex Me superou, coisa nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, coisa nenhuma Se ainda me ama, então se assuma Me superou, coisa nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, coisa nenhuma Se ainda me ama, então se assuma Rafaela Santos A favorita Vivo dizendo que eu sou sua ex Mas no privado a conversa é outra Eu quero te dizer isso na cama Quando a gente tirar essa roupa Você fica louco Até parece sua primeira vez Você fica louco Até esquece que já fui sua ex Me superou, coisa nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, coisa nenhuma Se ainda me ama, então se assuma Me superou, coisa nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, coisa nenhuma Se ainda me ama, então se assuma Rafaela Santos A favorita A favorita É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fico sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Hoje arranca de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fico sem fichas E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez a minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior Se eu voltar Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu tô indo embora Com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu tô indo embora Com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu vou sofrer Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo aqui prometa me amar Mesmo aqui prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Rafael, se for amor, se for amor Rafael, se for amor, se for amor Rafael, se for amor, se for amor Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo aqui prometa me cuidar Mesmo aqui prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor, você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar 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 Pra te amar